Bom gente, para quem você estava perguntando do estudo, eu estudo aqui nessa escola Maria Luísa de Aquino. Vamos lá apresentar. Eu vou apresentar onde eu estudo. Música Gente, aqui é o fátio, aqui é a escola, aqui é a sala, aqui é a sala, aqui é a sala de estudo. E aqui, o principal, é aqui onde eu estudo, faço a tarde estudando. É aqui, nessa sala aqui, no terceiro ano. Aqui é a nossa aula de aula que a gente vai estar estudando. Ó, gente, aqui é a minha sala de aula do estudo, no terceiro ano. Número 3, né? E aqui, tua sala de aula? É aqui, a minha sala de aula de estudos de Luan, Cetilha, Vitória e Riquelme. E minha professora de aula, porque ela é muito boa pra mim. Não, não seja bem. Ali é a minha professora de leitura, eu não leio. O Daniel faz a nossa leitura. É aqui. A gente senta aqui, a gente pega um livro, lê, aí é depois meia livro, a professora. Aqui é as bofletas que a professora fez. E eu amo estar aqui todos os dias. Agora eu vou mostrar pra vocês o local onde a gente brinca. Fica brincando todo, todo dia. Olha, aqui é o último onde a gente fica brincando, de toca, de esconde-esconde, de corrida de saco, onde a professora fez aquilo. E aí, gente, agora eu quero saber de vocês. E aí, vocês gostaram da minha escola? Deixa aí seu comentário lá embaixo. Uai, seu app de vídeos curtos.